Fala galera, beleza? Ed na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Two Point Hospital, jogo que vocês já conhecem, a versão básica tá disponível no Xbox, Game Pass Porém, quero mostrar pra vocês aqui a Jumbo Edition, lançamento com todas as DLCs inclusas Essas são as 4 DLCs que você vai encontrar na versão Jumbo Elas vieram depois do lançamento e acrescentam aí coisas especiais ao game Desde pacote de itens até mesmo histórias extras Lembrando que tá saindo em promoção a versão Jumbo com todas as DLCs e o jogo normal Tá saindo R$ 43,96 na Xbox Live, tá? É um preço muito mais barato que na Steam e na PSN e eu recomendo que vocês comprem agora Bom, estamos aqui no menu do jogo, Two Point Hospital é sucessor espiritual do Teme Hospital Que é aquele joguinho de antigamente, a galera jogava bastante no PC Que você tem que cuidar de pacientes com doenças fictícias numa cidade também fictícia Tudo de brincadeirinha, vamos dizer assim Sempre com alívio cômico, que é o que traz diversão a esse jogo At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners Many of whom have even been to medical school or watched ER If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body Mmmmm Just infection is no laughing matter Put your trust and oversized shoes in our capable hands We're building a brighter, safer future And hardly anything will stand in our way You deserve the best So join us at Two Point Hospital We're open for new staff, new patients and a new you Can I go play golf yet? I'm cutting off at 3 Bom, começamos aqui o jogo Essa é a nossa primeira ilha Nosso primeiro capítulo do game Vamos gerenciar esse hospital aqui Na realidade a gente vai montar um hospital do zero, né? A gente vai fazer promoção no hospital A gente vai colocar itens, tratar de pacientes A gente vai administrar completamente o hospital Só que com menus bem mais intuitivos que a maioria dos jogos Bom, tá aqui ó Tudo já pronto pra começar O LT e o RT são o zoom E os analógicos são as câmeras Beleza, ó A gente tá mexendo aqui Tá tirando o zoom Tá colocando o zoom Mova a câmera Bom, agora a gente vai ter que construir uma recepção, né? Vamos deixar bem aqui em frente X no menu ali Itens, recepção Beleza Vocês podem ver que é bem fácil Adicionar os itens Os menus ali são bem rápidos de mexer Bom, a gente tem que contratar uma assistente Vamos lá X, contratar Assistente Aqui, vamos botar aqui Pronto Beleza Consultório de clínica geral Construção de salas Vamos lá então Fazer agora Sala X Consultório do QG Como é a clínica geral? Eu vou botar aqui Bom, agora vamos botar as coisas dentro da clínica Girar com LB e RB A gente dá pra poder acrescentar coisas também Y confirma a nossa salinha Olha que bonitinha ficou Olha que bonitinha Agora a gente precisa contratar um médico Isso não é uma sala de consultório ser um médico, né? Vamos lá Contratar A gente tem aqui diversos médicos E tem um com especialidade em duas coisas Vamos ver esse aqui mesmo Fica aqui dentro Aqui dentro pra trabalhar Boa Hospital tá aberto A gente tem só um consultório ali Um clínico geral e um médico Tá bom, né? Diagnóstico, paciente A gente pode correr o tempo apertando o analógico segundo no meio E a gente pode parar o tempo com o primeiro analógico também É bem legal Eu já deixo o tempo correndo mesmo assim direto Porque eu acho que eu prefiro dessa maneira Bom, chegou um paciente Vamos lá Vai lá pra lá, filha Consulto do QG Mano, é muito legal, né, cara? Olha lá Diagnosticamos Aêêêê Agora a gente tem que consultar uma farmácia Uma farmácia A gente faz os remédios aqui Tem um arquivo também Feito Agora a gente tem que contratar um enfermeiro, né? A farmácia sem enfermeiro não é nada Esse aqui Esse aqui Namoradinha do bairro enxerga bem Olha só as referências, cara Se você parar pra ler cada funcionário é muito da hora, velho Mano, aqui tem reputação de tudo Reputação de paciente, do hospital, do funcionário É realmente aí um negócio até maior do que The Sims E mais engraçado também Cure um paciente, vamos lá Fez o remédio, curou Saiu feliz da vida A Rita Lee tá indo embora ali, ó Bom, a reputação do hospital E a gente já tem a nossa primeira cartinha, né? É sempre bom você ver as cartinhas com o Y Vai que chega um e-mail importante e você não sabe Bom, a gente precisa de zelador e manutenção Até porque é um prédio grande, né? É bem fácil, cara Eu acho que não tem como você se perder Bom, aí ele começa a dar mais funções pra você fazer E assim você vai desenvolvendo o game Até chegar ali e você ser um profissional de verdade E dominar todas as áreas dele E máquinas de bebida pra gente ganhar dinheiro, né? Um hospital precisa ganhar dinheiro de alguma forma Beleza, feito Vamos lá Tá tudo indo bem O pessoal tá sendo diagnosticado Sala de funcionários A gente precisa de um repouso Os nossos queridos médicos, assistentes e plantonistas Sala de funcionários, geralmente eu deixo aqui, ó Eu já coloco perto da janela Porque aí eu não preciso construir janela Pronto Fiz a sala ali dos funcionários O básico Eles vão poder relaxar Construa um banheiro Vamos lá Agora é construir o banheiro Vamos cuidar da higiene da galera A plantinha pra dar um cheiro bom, né? Sempre é bom Olha que banheiro bonitinho ficou, cara, ó A gente tem um diagnóstico grave agora Diagnóstico geral Pule dois pacientes Vamos construir uma nova Um pedaço aqui do hospital Corta aqui Vou ser importante Pronto Dez pacientes Agora foi Agora nosso hospital Tá virando de luxo, hein? Clarão na cuca Precisava de alguns novos equipamentos caros Para lidar com ela Ok, vamos lá Vamos construir aí Enfermaria Construa dois consultores de clínica geral Caramba, o rapaz aqui tá... E olha que nem tem tanta gente, hein? Feito Olha que bonitinho ficou Só os prejus, né? Avaliação do hospital pelo Ministério da Saúde Agora é só esperar os pacientes virem Serem diagnosticados E serem tratados, ó Vamos lá A gente tem uns prêmiosinhos Que nós recebemos Conforme o andamento do hospital Vai acontecendo, cara A gente ganhou de enfermeiro do ano Médico do ano Nenhuma morte E o hospital mais prestigioso Olha só, hein? Que orgulho do meu hospitalzinho, ó É um jogo de gerenciamento Bem fácil mesmo Bem de boa Bem tranquilo Que eu acho que todo mundo vai gostar Aqui ele vai dando novos avisos De doenças e também de pacientes Que tão vindo pra cá Vamos curar ele agora Famoso apaga a luz É o nome da máquina Beleza 20 pacientes curados, ó Pronto Cara de administração do hospital Parabéns Seu hospital recebeu mais uma avaliação de estrela Boa, beleza A gente desbloqueia os itens Pra nós equiparmos o hospital Através dessas moedas Que a gente chama de Kudosh Ganhe 200 mil dólares Ah, essa aqui é fácil Vambora Vamos enfiar a máquina de comida aqui GG, né? Expande a enfermaria aqui Pra gente curar o pessoal mais rápido Má notícia Perdemos o nosso primeiro paciente Os pacientes podem morrer Se um tratamento falhoso Se esperar é demais Ih, rapaz Já deu ruim Já começou a dar ruim Ih, rapaz Vamos lá Não pode deixar a peteca cair, hein? Mas tem muita gente doente, cara Que culpa eu tenho? Temos um problema Uma das nossas máquinas Pegou fogo Com manutenção inadequada Um zelador procurou um extintor de sede Para tentar apagar o fogo Antes de ser jatado demais Verifique se há extintores suficientes Ih, tem fantasminha aí Ih, morreu outro Ih, rapaz Aê Passamos Hospital Duas Estrelas Aí sim, cara Bom, galera Esse aí foi o Two Point Hospital Joguinho de gerenciamento E administração de hospitais Bem legal Bem divertido O jogo tá legendado em português Eu garanto que vocês vão curtir A versão básica tá disponível no Game Pass E a versão Jumbo Com todas as DLCs Tá disponível para venda Com preço promocional aí Por tempo limitado Se vocês curtiram o vídeo Likezão da massa Se inscrevam no canal Pra acompanhar sempre o nosso conteúdo Compartilhem esse vídeo Com seus amigos Grupo de WhatsApp Facebook Onde você puder Sempre pra dar uma ajuda pro canal E se você ainda não é inscrito Se inscreva Pra acompanhar sempre o nosso conteúdo Pode abraçar a todos Fiquem com Deus Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau